Acabou o período de prisão administrativa de Wellington Rodrigues, presidente da Associação Brasileira dos Controladores de Voo. Fui preso por falar a verdade. Quando prenderão os mentirosos? Em Brasília, 9 horas e 53 minutos agora. Veja a seguir novas informações ao vivo sobre o acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas em São Paulo. Em Porto Alegre, de onde o avião decolou a agonia de quem busca informações sobre os passageiros, você vai ver em Santos aqui no SBT Brasil. Não, e agora? Falou o seguinte, cara, eu tô querendo me dar bem com a mulherada, né? Eu tô querendo dar um papo nisso. E vai fazer como? Eu tô querendo ficar igual a ele. Me desculpa. Era em torno de oito e meia da noite, quando ruiu a primeira, a primeira parede. Foi quando os bombeiros tiraram todos os jornalistas, retiraram moradores, interditaram um prédio ao lado de dez andares e também interditaram cinco casas próximas. Foi exatamente, você vê, tinha um carro. Eu imagino, olha lá, tem um carro, eu acho que ele ia buscar o carro. Talvez fosse um que, como é transporte, a base principal ali são carregadores e motoristas, motoristas que saem distribuindo essas imagens, distribuindo rapidamente a carga que vai chegando a ser entregue em toda a cidade de São Paulo. São imagens exclusivas. O Sérgio Luiz, você vê, na esquerda também havia um outro carro. A essa altura, repara, aquela luz que você tá vendo ali, não é uma luz, não é uma luz de posto. É uma luz artificial de gerador. A essa altura, a energia elétrica também já tinha sido cortada. também já tinha sido cortada. Já, já, nós voltamos com mais informações. Caos na saúde pública do Ceará. No Instituto Doutor José Frota, a superlotação virou rotina. Do lado de fora do hospital, a faixa dá o tom da gravidade do problema. Só Jesus pode salvar. No maior hospital de emergência do Ceará, todos os 407 leitos estão lotados. Quem não consegue vaga, fica assim, pelos corredores. É difícil você fazer um atendimento de qualidade, humanizado, numa situação que nós estamos hoje aqui. A superlotação é um problema antigo, que se agrava com o grande número de pacientes que chegam do interior. Muitos vêm para fazer atendimentos simples, que poderiam ser realizados no próprio município. Mas a falta de estrutura dos hospitais não contribui. Janilene viajou mais de 350 quilômetros, trazendo o irmão, que está com fratura no braço. O caso desta mulher é ainda mais grave. Ela veio com a irmã para Fortaleza, depois de passar mais de 20 anos com uma bala alojada no rosto. Mas falou que dor não matava não. Eu pensei para ele, se fosse nele, se não matava. A Secretaria de Saúde pretende construir dois grandes hospitais e 21 centros de especialidades médicas para desafogar o hospital. O governador tem intenção, quanto antes de centralizar esse sistema de saúde, mais para o interior, que hoje está concentrado na capital, trazendo muitos transtornos às pessoas. E o pronto-socorro cardiológico de Pernambuco, que não consegue atender os pacientes. Foi construído há menos de um ano. Sabe qual era a ideia? Ser referência no Nordeste. Já está lotado. Meu Deus, meu país! Meu país! O desespero é rotina na entrada do pronto-socorro cardiológico de Pernambuco. Essa família esperou mais de seis horas para transferir o irmão empartado para outro local. Ele vai morrer, porque não tem ambulância. Com menos de um ano de funcionamento, o hospital, que foi construído para ser referência no Nordeste em tratamentos cardiológicos, vive o caos. Com os 35 leitos ocupados, os pacientes são colocados de forma improvisada nos corredores. Na porta da farmácia, a lista dos medicamentos em falta. Um paciente que chega necessitando fazer um cateterismo, a gente tem máquina de hemodinâmica pronta a funcionar. Tem médico que atende ao que a gente quer. Infelizmente, a gente não tem um cateter para que o exame seja realizado. Logo nos primeiros seis meses de funcionamento, aqui do Procap, cerca de 40 médicos pediram demissão. Mas condições de trabalho e falta de medicamentos foram as principais alegações dos profissionais. Quem trabalha na emergência sempre trabalha acima do seu limite. Um relatório está sendo feito pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Nós vamos estar reiteradamente entregando ao órgão estadual responsável pela saúde, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Consequentemente, também toma conhecimento o Ministério Público, que é o guardião certamente da lei, que esperamos acompanhe todo esse processo. Os primeiros números oficiais do acidente com o avião da casa. Um morto, 13 feridos, sendo oito em estado de casa. Você tem imagens agora ao vivo. Nós vamos entrando exatamente nós, eu e você. Vamos estar agora ao lado das equipes de resgate. Você vê aí, são os carros de resgate, todos, todos, usando máscaras por causa da intensa fumaça tóxica provocada, evidentemente, essa fumaça, pelo combustível, pela fuselagem do avião. Então, material todo plástico, borracha, material que, Deus queira não, seguramente, intoxicou muitas pessoas e pode até tê-las levado à morte. Nesse momento, nós temos 15 hospitais em São Paulo de prontidão. Você vê a fumaça ainda não para, a fumaça não para, ainda há focos, focos de incêndio. Você vai acompanhando comigo debaixo, você vê aí uma escada magilo, para que os bombeiros possam tentar entrar por cima. Havia uma informação, ainda não confirmada, de que existem pessoas que ficaram presas dentro do elevador do prédio, que do nível da rua tem três andares, visto de fora. Visto de fora. Você vai acompanhando comigo, ao vivo, enquanto a Rita também vai nos dando novas informações. Pois é, Marcelo, um funcionário é resgatado com vida do prédio da Fla Express. Você vê aí o momento em que o funcionário é resgatado com vida dos escombros do prédio, que ainda está em chamas. As imagens são do cinegrafista amador Marco Aurélio. Em seguida, o funcionário foi levado para o hospital do Jabaquara, hospital onde quatro pessoas já estão em estado grave, e duas pessoas também foram resgatadas e enviadas para lá, e estão estáveis. Você vê aí, são imagens exclusivas, imagens exclusivas do Rede Terenil, de um cinegrafista amador. E agora você vai acompanhando o momento dramático. O funcionário consegue chegar, consegue chegar a uma das janelas, a escada Magilos, aquela que eu mostrava ainda há pouco. Ali pronta, ela imediatamente encostou, e o funcionário, e o funcionário da TAM foi sendo levado. Ele saiu exatamente por um dos cantos do prédio, você vê bem, ali não tinha sido, aquele andar não tinha sido alcançado pela fumaça e nem pelo fogo. Está exatamente para quem está de frente. Pelo ângulo, me parece, o lado direito do prédio de quem está de frente. O lado direito, eu não tenho essa visão porque a câmera ficou fechada. É uma imagem de um cinegrafista amador, mas ele teve, pela posição, ele teria de estar num prédio ao lado. Ele está num prédio residencial ao lado, e ali é o posto de gasolina. Ele está exatamente no ângulo, eu me enganei, do lado esquerdo, esquerdo de quem está de frente. Porque a gente vê uma marca do posto de gasolina ali, uma pinturinha do posto de gasolina. Então vamos fazer o seguinte, você viu o resgate, agora nós vamos direto ao vivo. No momento em que nós temos ainda muita fumaça, alguns focos de incêndio, você vê onde tem o principal foco. Um pouco à direita no vídeo, é onde está a fuselagem do avião. A cauda já está tendo ressaldo.